Então, estamos aqui dentro da casa aqui em Guimarães. Essa é a garagem. Dois automóveis fáceis. Uma sauna aqui pra galera e quem quiser perder peso que não é o meu... eu não preciso perder mais peso, né? Já estou esbelte. Aí, escadinha pra subir. Tem um corredor. Ao lado esquerdo, temos esse lindo quarto aqui, com uma linda vista e uma piscina maravilhosa. Seguindo aqui, temos o outro quarto, com a vista pra fora, pra rua. Quarto muito grande aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, vinte e cinco metros quadrados. Nossa! 25 metros quadrados por quarto. Esse aqui é o banheiro. O banheiro tá todo montadinho. Uma linda banheira. A banheira é muito grande. Tem um bidê. Tem um banheiro. Toilete. Serviçozinho no tile aqui. Muito legal. Bonito. Verde. Verde light. Verde claro. Aqui a gente vai entrar na cozinha. Não. Não, você tá no vídeo. Você tá no vídeo. Tá todo mundo no vídeo. Todo mundo no vídeo. Todo mundo no vídeo. Beleza. Não tem problema, não. Aí, então. Todo mundo no vídeo pra ver que a cozinha é espaçosa. Muito bonita. material azulejo português da época. Muito, muito bonito. Nada está quebrado. Nada danificado. O piso. Muito bonito também. Simples. Mas todo piso pode ser refeito sem problema nenhum. Todo piso pode mudar. A sala é muito grande. Sala grande. Ela começa aqui. E a sala tem um fireplace. Essa casa vem com sauna. Fireplace. Piscina. Aquecedor. Ar-condicionado. Aquecedor. Todos os quartos. O banheiro. Cozinha tem. Ar-condicionado. Completa. Sem nenhum defeito. Completa. Fireplace. Os móveis é que não estão bem posicionados. Os móveis é que não estão bem posicionados. Aqui. Então, esta é uma das entrias. Aqui. Vamos ver se eu posso abrir isso. Aqui. Aqui. Este é o entrito. Que é o entrito. Aqui. Então, vocês estão aqui. E eles têm aqui. 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 leave the furniture here or if they are going to give it to us I have no clue so this is the entry entryway this is the second guess to the entryway it's like a little closet here showed you the living room how about the master bedroom like I guess I skipped that master bedroom is coming up next it's a bit lost right here master bedroom cool bathroom just a tiny little one it's got a wash sink it's got a bidet and a toilet it's in pretty good shape but it doesn't have a shower something I would most likely adapt to on the future but it's okay because we have three showers in the house we have two outdoors and one inside which is that bathroom I showed so that's fine the master has a privacy for number one number two but you cannot do number three this one here you can fully do number one number two number three and number four for those who'd like to keep more time stay longer in the bathroom so it's pretty cool look at this heating system european style this is europe that has nothing to do with the usa when it comes to construction equipment everything is different it's more like brazil here brazil mimics this system quite a bit but uh that's it that's the interior for you guys thanks for joining us i'll be showing more properties i need lights you know you support this program without you i wouldn't be here my followers thank you bye so here we go guys this is the outdoor this is the pool area so here it's a area of the piscina this is the pool cover muito bonito aqui espaço todo essa casa aqui top muito espaço aqui dá para se tornar uns cara acho que uns 20 automóveis aqui dentro 20 cars então isso aqui é um outdoor shower isso aqui é um showerzinho aqui do lado de fora aqui nós temos o banheiro we have a bathroom here a full bathroom shower sink toilet sink this other door here is kind of a mystery door it's locked but I would assume it's a so like a pool closet then to have this outdoor sink over here yeah mom huh yeah it's okay yeah I can hear the sound here that's the pool water this thing here is heavy I'm not going to try to pull it then I'm going to go around the front here this huge area this is big and then it's bigger going this way so you've got to fit at least 20 cars here plus two or three in the garage motorcycles the garage is not that wide but it's long two cars and motorcycle walkway free this is the front of the house this is the street going down private street that end beautiful there's a little forestry over there that's the whole front here about that that's the front of the house there's these statues very beautiful the two at the entrance there's the two dragons here sinal of wealth prosperity it's the sinal 183 olha o número mágico linda, não é? realmente linda e essa gravação vamos, vamos vamos seguindo com a gravação aqui a gente abre esse portão aqui onde estão os dois dragões chineses sobe aqui essa escadinha e essa aqui é a porta de entrada muito bonita a casa tem sliding door na sala se quiser entrar direto pra ela essa aqui é a parte de fora com plantas toda em pedra do lado de fora fica brick paving all over the place ok and so this is a beautiful beautiful hangout area all granite table granite tools stoves bench and we have the barbecue outdoor barbecue vegan vegetarian so fireplace barbecue sauna this place is loaded swimming pool and then oh my god this area here with all of these plants mama you got peach you got passion fruit you got kiwi you got grapes kaki you have lemon lime there's so much there's so much here it's hard to describe and it's loaded look at these guys apples apple from the tree apple look at this apple pears pear from the tree look at this look at this guys pears and apples and then passion fruit lots of it lots of it lots of passion fruits and grape it's loaded with grapes oh my goodness look at this look at this baby huh let's give it a shot huh look at this hmm oh this beautiful stuff here lots of grapes lots of grapes lots of passion fruit numbers outrageous this is white grape here you have the the red and the white and then we have more fruit trees there's so many of them it's like the guy planted one of each more red grapes they have kiwi that's kiwi that's a kiwi tree yeah right there that's one they have already been here and picked them so they're pretty much all gone but yeah it's a kiwi tree and it gets loaded during season this one so I'm interested in buying this land because if I do this is going to be all ours and then we're going to be building a palace over here overlooking the mountain three story home how about that the third one would be an entire view sightseeing on the third floor talk to you later alligator 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 alligator